Qual é o hábito que eu tenho num nível diferente que todos vocês têm e que determina a vida que vamos ter? É disso que nós vamos falar. Primeiro eu quero te dizer uma coisa, qual a situação que você se encontra? O que eu estou fazendo para estar nessa situação? Qual é o comportamento que eu tenho? Qual é o comportamento inconsciente que eu estou fazendo, agindo, falando, sentindo todo santo dia que determina o local, a situação em que eu estou? Pergunta aí para você, o que dentro de mim vibra, que determina a realidade que eu estou vivendo e que nesse momento o que você fez durante o dia determina o que você vai experienciar daqui uma semana, nas próximas 24 horas, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, se você não mudar a sua vida agora. Esse comportamento é um comportamento que é inconsciente e está lá no percentual de 95% do piloto automático, que determina de novo, que determina, que co-cria, que colapsa, que cria, que atrai, que sintoniza, que acessa tudo, tudo que acontece na sua vida. Porém, ele é inconsciente, ele está no piloto automático, não há como eliminar isso. Você pode modificar a polaridade tornando consciente, porque eu também faço. Esse poder de você compreender o que você faz todos os dias, esse poder, torna isso determinante para você mudar a sua vida. 95% é inconsciente e é inconsciente que você está agindo. Então, a sua capacidade do 5% consciente, esse 5% que nós utilizamos do nosso consciente, determina o poder que eu tenho de mudar a minha vida agora. E hoje, você vai utilizar um pouquinho a mais. Porém, esse pouquinho a mais é responsável pela mudança dos 95% de tudo o que está acontecendo. Da vida que você quer a partir de agora, da vida que você determina a partir de agora. A partir desse momento, você entra para o comando da sua vida. E qual é isso, então, Elaine? O que é isso? Como você age perante tudo o que está acontecendo? Reclamando. Julgando. Eu não é. Não, eu não julgo. Julga. Não, Elaine, eu não julgo. Você está julgando agora. Está julgando. Entendeu? Nós julgamos o tempo todo. O julgamento e a reclamação está no nosso piloto automático. Eu julgo? Sim. Eu reclamo? Sim. Quando? Eu acabei de dizer, Arthur, você não vai pegar o laptop agora. Ah, mas isso não é reclamação. É. É uma reclamação positiva. Mas é. Não, mas isso não é reclamação. Mas você está reclamando, me corrigindo? Então, você está reclamando? Vocês perceberam que o tempo todo nós reclamamos? Nós julgamos? Tudo bem. Eu quero com que você torne consciente esse comportamento. Por quê? Porque esse comportamento, ele é uma tríade. Ela é uma tríade que está na polaridade contrária daquilo que você quer. A vida que você quer viver, ela está numa frequência X. Numa frequência Hertz. Frequência é a minha especialidade. A frequência que vibra a vida dos seus sonhos é amor, alegria e harmonia. A polaridade contrária disso, que determina o campo de retração, o campo de resistência, é o campo de contração. É medo, ansiedade e julgamento. Sempre que você estiver no julgamento e na reclamação, você está na polaridade contrária. Essa tríade, medo, ansiedade e julgamento, ele determina o ego e a centelha. Sempre que você julga, você está errado. Todas as vezes que você julgar, você está errado. Todas as vezes que você falar de alguém, você está errado. Por quê? Porque não existe certo e errado. Não existe certo e errado. Existe o teu certo e existe o meu certo. O meu certo é criado através das minhas crenças, dos meus valores, do que eu estudei, de como eu fui educada. O teu certo, aquilo que você acha que é certo, a ponto de julgar as pessoas, está programado através da tua educação, da cidade que você morou, do país que você nasceu, do conhecimento que você tem, dos pais que você teve, das crenças que você adquiriu. O certo e errado é apenas o nosso ponto de vista. Você enxerga uma realidade, processa através das nossas informações, dos nossos filtros. Então a informação entrou, ela passa pelo processador mental e eu interpreto de acordo com a minha crença. Eu interpreto não a realidade, eu interpreto de acordo com a informação que está dentro. Sempre que você falar de alguém, 100% das vezes você está errado. Sempre que você julgar, você está errado. Por quê? Porque o julgamento é do ego. E o que é o ego? O ego é o teu interesse pessoal. Ego não colapsa sonhos. Ego é frequência de contração. E qual é a polaridade de contada do ego? A centelha divina não julga. A centelha divina, ela está no fluxo. Ela simplesmente é. Ah, ok. É a opinião dele. Elaine, você é isso. Ok. Elaine, teu livro é horrível. Ok. É a tua opinião? Elaine, teu livro é lindo. Ok. Obrigada. Elaine, é o pior livro que eu li. Obrigada. Fez sentido? Pra que me defender? Pra que explicar se a pessoa não tem consciência de compreender e ela recebeu o livre-arbítrio? Então, sempre que entramos na reclamação, sempre que entramos no julgamento, nós estamos construindo a nossa próxima realidade. O que nós vamos vivenciar. A Elaine julga? Óbvio que sim. Claro que sim. Qual que é a diferença entre eu e você? Um julgamento consciente. No momento que eu me pego julgando, eu me alinho e eu simplesmente transformo ele em gratidão, em compreensão, em harmonia. E aí, eu consigo parar o julgamento num espaçamento de tempo que talvez você julga de 5 em 5 minutos. E aí, eu passo a ter um processo mais espaçado. E aí, quando eu compreendo, opa, e aí eu já me alinho. Por isso que eu falei, eu julgo, todos julgam. Por quê? Porque eu sou o ser humano. Eu não sou um mestre de luz na quinta dimensão. Eu sou ser humano. E significa que nós estamos aqui para vivenciar todas as emoções, sentimentos e consciência humana. Então, todos nós julgamos, todos nós reclamamos. A diferença é que você pode estar fazendo isso o tempo inteiro. Por isso, a resistência daquilo que você está vivendo. E se eu conseguir mudar a minha realidade e a vida que eu tenho hoje, é porque eu consegui tornar consciente as reclamações e o julgamento e tornar isso, mudar a polaridade disso para uma reclamação positiva, um julgamento construtivo naquele instante para que eu possa me alinhar com aquilo que eu quero. E aí, no momento que eu me vejo julgando, no momento que eu me vejo reclamando, eu preciso, eu escolho, eu escolho um novo comportamento. Eu escolho uma nova atitude, desde mudar o meu semblante, o meu rosto, desde mudar aquilo que eu estou sentindo, a expressão do meu rosto, a informação que eu estou gerando. Quando você começa a fazer isso, você começa a limpar o teu campo. Por quê? Porque julgamento e reclamação é o campo atrator. É o campo atrator, é o campo atrator de resistência e contração. Você sempre vai estar retraindo, você sempre vai estar voltando. Por quê? Porque ele cria um campo menor do que a vergonha, que é 20 hertz. Como que eu sei disso? Com base nas minhas mais recentes pesquisas, experiências e experimentos com os meus próprios alunos. Com base em todos os meus estudos sobre frequência vibracional, sobre sinos e elogia, testando realmente o nível de reclamação e de julgamento dos meus alunos. E eu precisava compreender, porque alguns alunos, após os três ciclos do holococriação, não conseguiam conquistar os seus sonhos mesmo fazendo todo o ciclo do treinamento. E eu descobri, fazendo a mesma coisa que David Hawkins fez, fazendo a validação da cinesiologia, testando, medindo frequência. E ficou claro pra mim, com comprovações e validações científicas, que a tríade, o coquetel atômico de medo, ansiedade e julgamento, isso vai levar a um processo de reclamação inconsciente. Você não tem consciência que você está reclamando o tempo todo. E essa frequência, ela é inferior à vergonha. Por quê? Porque não vibra. Você não consegue vibrar, você não consegue sair do lugar. Você pode até fazer, 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 mas você reclama o tempo todo. E reclamar o tempo todo e julgar o tempo todo faz com que você fique parado. O mundo está passando, o mundo está indo, mas você não consegue andar. Você não consegue dar um passo, porque é muito peso. E está pesado, é muito difícil. E eu entendi que os meus alunos, mesmo fazendo todos os ciclos, mesmo fazendo todas as técnicas, eles continuavam com o maldito hábito, o hábito de reclamar, o hábito de julgar. Mas eles não tinham consciência disso. Eles me diziam que faziam tudo certo. Eles me diziam que... E eu precisava investigar a fundo. E aí, claramente compreendemos que existia um padrão de reclamação, de julgamento, 24 horas por dia sem cessar. Por que colocar esse copo aqui? Por que não sei o quê? Cadê a câmera que não funciona? A gente não aguenta mais. A internet não está funcionando. Por que esse outro dora dessa cor? Olha que propaganda ridícula! Olha eu e a Jaque, para vocês entenderem. Semana passada que eu contei numa live. Nós entramos no avião e precisamos colocar a nossa mala no lugar da mala. E simplesmente não tinha lugar para a nossa mala. E aí, a comissária fala, bolsas pessoais segurem na sua mão. O bagageiro do avião é para balas de mão. Andamos o avião inteiro para poder colocar a nossa mala. Quando eu volto sentar, eu olho para ela e falo, mas meu Deus, as pessoas não entendem que a mala, que a bolsa segura na mão. E eu olhei para ela, hum, nós estamos julgando. Entenderam? Então, nós fazemos isso o tempo todo. A diferença é que a gente entendeu, a gente se alinhou. Ok. Alinha. Limpa. Limpa. Limpa isso, ok. Ok. Aceita. Não é o que está acontecendo. É como eu ajo diante do que está acontecendo. É como eu reajo diante do que está acontecendo. Então, se alinha. E continua no fluxo. Com que isso não te afete. Com que isso não mude o teu sorriso, a tua vibração, a tua frequência. É o tempo todo. E, de repente, a gente está saindo do avião. Alguém simplesmente resolve, do meu lado, passar por cima de mim, para ficar aqui de pé, que o avião nem tinha parado ainda. A gente simplesmente estava ali. Foi a gente sair do avião que a gente voltou, viu aquele cara mal educado. Opa! Nós estamos julgando. Entenderam? Se eu sou uma treinadora e tenho um comportamento automático, quantas reclamações você está gerando que estão psicossomatizando uma energia X, uma energia maldita que está enterrando quando você no chão e você se esforça e você faz, e você faz técnica e você faz cursos e você não sai do lugar. Porque essa energia, ela tem a capacidade de destruir tudo o que você está fazendo. E quando você entende como o Criador é incrível, é lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Se não existisse essa lei, se não existisse essa validação, esse comportamento, essa compreensão sobre a vida, o que seria do mundo? Oito bilhões de pessoas reclamando e resmungando? Uau! Aí a gente entende, o Criador é demais. E aí, você começa a retirar os teus julgamentos, as teus reclamações do grande útero universal. Imagina um útero universal. E lá, as reclamações e julgamentos do planeta de oito bilhões de pessoas. Mas eu começo a tornar consciente, eu começo a limpar, eu começo a me alinhar porque eu quero entrar em harmonia. Com amor, com alegria, com harmonia, que é a frequência que colapsa a vida que eu quero ter. E eu vou retirando as minhas memórias de lá, os meus julgamentos, as minhas reclamações. Você está aqui hoje. Meus alunos e todos nós começamos a retirar e nós estamos limpando a energia do planeta. Lindo, né? O Criador de tudo o que é, é perfeição. E o que eu quero te dizer, ego ou centelha? Quem colapsa sonhos? Quem colapsa a vida dos teus sonhos? A centelha divina. Você deseja, você intenciona, você é um co-criador. A centelha divina é que colapsa a função de onda. A centelha divina é julgamento ou é amor? Ela é amor. Ela é alegria. Ela é apenas harmonia porque isso é Deus. Deus não julga. Então, sempre que você estiver no julgamento, na reclamação, você não colapsa sonhos. A centelha divina é julgamento ou não 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 julgamento ou Obrigado.